CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala sobre gestão de ativos ambientais. Eu converso com Davi Canassa, diretor da empresa Reservas Votorantim. A Reservas Votorantim desenvolve projetos para a economia verde focada em soluções baseadas na natureza. Davi, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Oi, Rosana, é um prazer estar contigo e com os ouvintes. Bom saber aqui nos bastidores, né, Davi, que nós somos colegas. Fizemos o mesmo curso juntos na USP e você é um ano antes de mim, Gestão e Tecnologias Ambientais. Então, estou em casa, a gente vai ter um papo bem profícuo aqui sobre sustentabilidade. É isso mesmo. E quem trabalha com sustentabilidade tem que lidar com várias vertentes. Então, hoje, aqui, acho que a gente vai conversar sobre várias delas. Pois é. Bem, eu queria começar a nossa conversa, Davi, repercutindo a Votorantim, a Hold, né, a grande companhia centenária, gigante em vários segmentos, como na indústria de cimento, alumínio, mineração, energia e também no setor bancário. Só que há cerca de seis anos, mais ou menos, vocês criaram a Reservas Votorantim, que se volta para a conservação de vegetação nativa nos territórios que pertencem à companhia. Vocês têm 80 mil hectares de mata nativa. Então, conta aqui para a nossa audiência o que motivou a empresa a abraçar essa atividade que está ligada à nova economia verde. A Votorantim, Rosana, desde muito tempo atrás, para as operações industriais mais tradicionais, adquiriu terras e conservou vegetação nativa no entorno de várias operações. Um pouco antes desses seis anos, há 12 anos atrás, nós fizemos um estudo quando fizemos a tal da matriz de materialidade para identificar os temas importantes para a companhia. Identificamos vários territórios desses conservados que tinham grandes extensões, que eram adicionais. Não tinha nenhuma obrigação legal de nós termos esses territórios, mas a Votorantim os tinha e os conservava muito bem. E nós fizemos um projeto para verificar o que poderia ser feito de diferente nesses territórios. Nós verificamos que não existia nenhuma metodologia, nenhum projeto, nenhum modo de ação que cumprisse com a ideia que nós queríamos colocar de uma floresta em pé se pagar por si mesmo. Quer dizer, produtos e serviços gerados pela floresta, mantendo ela em pé, pudessem manter o território no futuro. Disso nasceu um projeto piloto há 12 anos atrás, que foi o Legado das Águas, a nossa primeira reserva de 31 mil hectares, que fica no Vale do Ribeira, em São Paulo. Esse projeto piloto cresceu de uma maneira espantosa nesse período. Chegamos no ponto de começarmos a fazer negócios, então, há seis anos, quando começamos a fazer os negócios no Legado das Águas, abrimos a empresa Reservas Votorantim. Continuamos avançando no desenvolvimento dos negócios, baseados em natureza, nós vamos conversar em sequência. crescemos, uma nova reserva entrou no nosso portfólio, em Goiás, o Legado Verde do Cerrado, mais 32 mil hectares. E nos últimos três anos, outros territórios menores foram se incorporando ao território, somando esses 80 mil. Na verdade, tem outro território que está entrando esse ano, entrou esse ano, nós já vamos para mais de 130 mil hectares de administração. para dobrar o tamanho dessa área nos próximos anos, né? Exatamente. Então, tanto com territórios próprios, começamos esse trabalho com territórios próprios, e essa metodologia que nós desenvolvemos, que nós chamamos de múltiplo uso da terra, nós estamos, inclusive, já passando para clientes, parceiros e interessados, em aplicar a mesma ideia que nós temos em outros territórios conservados, não só do grupo da empresa Votorantim e das empresas que são investidas pela Votorantim, mas em outras companhias brasileiras. Muito bem. Você diz, Davi, que o objetivo é fazer com que essas áreas de vegetação nativa consigam se pagar. Então, existe aí a viabilidade econômica, que é muito importante, né? Um dos pilares do Tribé da Sustentabilidade, vendendo produtos e serviços associados à floresta em pé. Que atividades especificamente são essas? Eu queria até dar um passo antes. Para que nós identifiquemos as atividades, tem dois fatores de base que têm que acontecer antes de qualquer projeto, sempre quando nós vamos começar a análise. Primeiro, entender o que é o território. E esse entender o que é o território abre nessas duas vertentes. Uma é a pesquisa, para entender que vegetação nativa é aquela, que espécies estão lá, como é que é a dinâmica da fauna e flora local. Para isso, a gente tem muita parceria, muitas parcerias diferentes com universidades, centros de pesquisa. E a segunda vertente é entender que população está lá. Porque a gente entendeu desde o início do processo que a gente só conseguiria manter a floresta em pé se a população local comprasse essa ideia e não só comprasse a ideia, como ganhasse dinheiro com a ideia. Então, é o que nós chamamos de... Todos os projetos que nós desenvolvemos sempre procuramos criar cadeias produtivas inclusivas, onde a floresta faz parte do negócio e a população local sempre é convidada a participar do projeto e verificar se eles têm interesse de talvez desenvolver alguma cadeia associada conosco. E aí os negócios dependem de cada território, porque nós entendemos também que quando a gente fala de múltiplos da Terra é assim, cada território tem vocações específicas. No legado das águas, que fica aqui no bioma Mata Atlântica, a pesquisa mostrou que 70% desse território, que é do tamanho de Belo Horizonte, o território que nós administramos, 31 mil hectares, 70% dele nunca tinha sido alterado. Então, eu gosto de brincar que quando o Cabral chegou no Brasil, o que ele viu foi mais ou menos aquela vegetação de Mata Atlântica que nós temos no legado das águas. Então, tem um potencial riquíssimo de bioprospecção, mas isso é médio e longo prazo. Como é que a gente poderia, no curto prazo, gerar negócios com aquele território? Então, nós identificamos que tem um potencial muito interessante de produção de plantas nativas. Então, nós desenvolvemos um primeiro viveiro que nós abrimos lá, e esse viveiro avançou para o que nós chamamos de centro de biodiversidade, porque é um viveiro acoplado com uma estrutura de pesquisa. Infelizmente, no país, fazendo parênteses, existe pouquíssima pesquisa nos biomas Mata Atlântica e fora da Amazônia, que tem bastante pesquisa associada, pelos motivos claros que a Amazônia merece, mas os outros biomas nacionais não têm tanta pesquisa associada na questão das vegetações próprias desses biomas. Então, nós tivemos que desenvolver metodologias próprias para fazer com que as plantas pudessem ser produzidas no legado das águas. Para você ter uma ideia, o primeiro guia de espécies de árvores de Mata Atlântica do estado de São Paulo nós publicamos, junto com o professor Ricardo Ribeiro Rodrigues, há quase, acho que, dez anos atrás. E aí, fomos desenvolvendo essa vertente, e da vertente da produção das plantas nativas, desenvolvemos duas cadeias produtivas em São Paulo. Uma de reflorestamento, e essa cadeia se divide em duas, reflorestamentos voluntários e obrigatórios, e outra cadeia de paisagismo sustentável. Porque 90% das plantas que todos nós estamos acostumados a comprar para fazer paisagismo são estrangeiras. No país mais biodiverso do planeta, nós compramos plantas estrangeiras. É uma coisa muito louca. É louco, né, Davi? É louco e perigoso, porque a gente não sabe exatamente que tipo de desequilíbrio pode ser provocado em razão da introdução de uma planta exógena, uma planta de fora, né? Que, de repente, pode provocar ali uma certa intromissão naquele ecossistema que está acostumado a trabalhar com diferentes mecanismos. Exatamente. Então, essa é uma das cadeias que nós fizemos, a do reflorestamento, que já começa a contratar mão de obra local, tem muito desenvolvimento local também. Outra cadeia inclusiva que nós fizemos no Legado das Águas, pela característica, nós apostamos na cadeia turística e deu muito certo. O Legado das Águas, ele tem o potencial para ser um polo de atração, de turismo, de natureza, tal como países fazem hoje, como a Costa Rica faz, por exemplo. Nós temos todo esse potencial ali e esse potencial está se transformando em realidade nos últimos 12 anos. os municípios ao redor se tornaram municípios de interesse turístico, nós investimos muito nos municípios e nas comunidades para fazer a qualificação dessas pessoas para o receptivo. Novos empreendimentos foram sendo lançados ao lado de pousadas e temos uma novidade muito em breve, o primeiro distrito turístico de natureza do estado de São Paulo vai ser ter feito uma legislação específica para isso e vai ser ter uma legislação específica na cidade de São Paulo para distritos turísticos e o legado junto com um grupo de empresários locais fez uma mobilização e fez com que esses cinco municípios do entorno do legado das águas se tornarão o primeiro distrito turístico na natureza do estado de São Paulo, é o distrito portal da Mata Atlântica. E aí nós vamos escalando, o que mais poderíamos fazer? O legado das águas por ter muita área conservada, excedente do ponto de vista de não obrigatória, nós podemos recepcionar alguns tipos de compensações ambientais ali dentro, então nós formamos parcerias com o governo do estado, entendemos a dinâmica desses processos e contribuímos para que agricultores, empresas que têm algum tipo de déficit possam compensar dentro do legado das águas com a vegetação excedente que nós temos e numa escala maior estamos estudando os potenciais de carbono do legado das águas a Mata Atlântica ela não é infelizmente ela não pode recepcionar um projeto de conservação do tipo de desmatamento evitado do RED por questões das metodologias existentes atuais então nós estamos trabalhando num desenvolvimento novo de metodologia baseado em pagamento de serviço ambiental já colocamos em consulta pública estamos fazendo a versão definitiva e em breve muito em breve colocaremos a pública essa nova versão e a proposta do que nós estamos querendo dizer com esse pagamento de serviço ambiental que pode ser uma metodologia que vai ser útil não só para nós a ideia é ela ser pública e que possa ser utilizada por vários proprietários conservacionistas também que tem um objetivo de manter os seus territórios e tem que ter a geração de receita associada bem já que você pois não esse é o modelo do legado das águas se eu for falar dos outros territórios o modelo varia porque aí cada território tem uma vocação específica claro e num Brasil como o nosso né Davi continental e tão diverso claro que você tem que ter realmente um leque bem variado de soluções específicas para cada região já que você tocou nessa questão do pagamento por serviços ambientais vocês querem monetizar a reserva que a empresa tem nessa área de Mata Atlântica agora do ponto de vista legal na sua avaliação nós já temos um ambiente seguro no sentido de atrair investidores atrair empresários que eu me refiro a política nacional de pagamentos por serviços ambientais que foi aprovada há cerca de dois anos né pelo governo e um entre os serviços que passíveis de remuneração está o estoque de carbono armazenado pela vegetação nativa esse tópico especificamente está no radar de vocês? sim esse é um objeto de trabalho dos últimos um ano e meio que nós estamos trabalhando nessa criação metodológica de como fazer isso do ponto de vista legal nós temos todos os instrumentos já prontos a lei sancionada decreto funcionando vários mecanismos de pagamento de serviço ambiental entre iniciativa entre poder público e iniciativa privada de pequena escala pequenos proprietários que estão recebendo pagamento de serviço ambiental o estado de São Paulo tem vários mecanismos desses funcionando porém ninguém ainda fez o tópico que a lei permite que é o pagamento de serviço ambiental entre privados né de uma empresa privada para outra empresa privada então nós estamos falando de um mercado potencial gigantesco aqui no país e é nisso que nós estamos trabalhando numa das vertentes possíveis do pagamento de serviço ambiental que é o carbono a nossa ideia é que os serviços ambientais que podem ser identificados numa área mais o esforço conservacionista que o proprietário da área faz para manter o território mais o engajamento social que precisa ter né seja do ponto de vista de pesquisa ou de população local tudo isso vai ser vai estar numa matriz que qualificará o carbono o bem carbono que aquela floresta tem o total de carbono e aí tem toda uma lógica por trás de como é que se divide esse carbono ao longo dos anos tem toda tem toda uma preocupação para que não exista dupla contagem que não se venda duas vezes o mesmo carbono e enfim todos os requisitos metodológicos de um projeto de carbono que vários já estão em aplicação e nós temos projetos de carbono de outras metodologias tradicionais funcionando em nossa outra reserva no pagamento de serviço ambiental a gente tem que ser mais rigoroso do que os projetos de carbono hoje estão sendo que já são bastante rigorosos foi bom você ter tocado nessa questão né Davi da duplicidade de créditos de carbono porque aí diria respeito ao pilar da governança né infelizmente a gente precisa vigiar e criar mecanismos que de fato afastem essa possibilidade para dar confiabilidade credibilidade a esse mercado sim principalmente no mercado que quando nós olhamos para os compromissos que as grandes empresas estão assumindo mais de 1300 companhias já se comprometeram com o net zero né até 2050 mas elas não podem esperar até 2050 para chegar no net zero elas tem que começar a fazer agora alguma coisa né seja trabalhando nos próprios processos para reduzir emissão ou seja comprando uma parte de crédito de carbono que eles vão ser necessários e como foi colocado na última cópia do Egito né agora é a hora de usar todos os mecanismos porque o nosso limite para estourar 1.5 já está dado então tudo tem que ser usado agora então os projetos de conservação tradicionais de carbono mais o PSA mais plantio tudo tem que entrar na ponta agora com certeza o esforço tem que ser geral é uma força tarefa só para elucidar aqui para o nosso ouvinte Davi quando você fala 1.5 é o esforço mundial no sentido de não deixar que a temperatura do planeta ultrapasse um grau e meio né mesmo com todos esses compromissos que a gente assumiu e que nem sabe se a gente vai conseguir cumprir a gente já leva a um aquecimento de 2.8 graus então precisa de fato uma força tarefa urgente um compromisso maior das empresas do poder público e da sociedade civil agora ainda sobre mercado de carbono você está falando aqui para a gente que vocês já têm uma estrada pavimentada nesse sentido só que em geral você acha que o mercado de carbono no Brasil já está no estágio amadurecido a gente tem o voluntário que funciona mas o regulado que ainda não foi implementado e essa é a grande queixa dos investidores e empresários a gente pode produzir muito crédito de carbono ser o maior gerador de crédito de carbono do mundo mas ainda não há aqui um ambiente jurídico seguro para dar ao investidor essa sensação de que ele pode sim adentrar esse mercado a legislação que nós temos hoje é um decreto um decreto que instituiu algumas ferramentas de criação de uma governança para um mercado regulado no país e dá algumas diretrizes para o mercado voluntário bom o mercado voluntário independente da existência desse decreto já estava acontecendo está crescendo e continua e o mercado voluntário a gente lembra a gente lembra que o mercado voluntário de carbono é um mercado internacional não é só empresas brasileiras tradam crédito e compensam sim mas o mercado voluntário é um mercado que funciona no âmbito internacional quer dizer uma empresa internacional se compromete a fazer o abatimento das suas emissões e compra de quem produz crédito de carbono em qualquer local do mundo desde que com critérios de governança como a gente está falando que mostrem créditos de alta integridade cada vez mais o mercado regulado brasileiro vai ser muito importante porque é curioso isso mas o país nas principais cadeias produtivas industriais quando você compara com as cadeias produtivas internacionais nós temos as menores emissões por tonelada produzida na maioria dos produtos que temos isso graças a uma matriz energética limpa que o Brasil tem há muito tempo não só a hídrica derivada da eletricidade mas de todo o processo de biodiesel etanol e tudo mais que acontece troca de biomassa então quando o mercado regulado for instituído a gente vai conseguir provar para o mundo que realmente os produtos brasileiros grande parte deles tem pegadas de carbono muito interessantes mas isso não significa que o esforço de mitigação e de redução dessa pegada não vai continuar institui-se um mercado cap-in-trade quer dizer com teto e com netas distribuídas para todo mundo justamente para forçar tecnologicamente que as empresas melhorem ou se não conseguem melhorar paulatinamente vai ter que comprar crédito para abater suas emissões é assim que funciona nos mercados regulados existentes e é assim que se funcionará no Brasil tem um projeto de lei andando no congresso a discussão me parece que está indo no caminho adequado acho que a gente está nos tempos certos tem um amadurecimento dos setores e isso vai ajudar a criar um mercado que é com limites adequados para que o mercado funcione e a gente precisa tomar o cuidado que precisa tomar no mercado de carbono é o seguinte o mercado voluntário por exemplo o trabalho que a reserva faz geração de crédito de carbono com a floresta em pé e plantada hoje é todo voluntário então a gente precisa ter mecanismos para fazer que esses créditos voluntários possam ser aceitos no mercado regulado essa é uma coisa que ainda está em discussão no âmbito mundial que o Brasil que sempre contribuiu muito nas co-op nas conferências do clima e tal poderia dar uma excelente contribuição planetária se a gente conseguisse criar esses links e fizesse eles funcionarem no mercado nacional de maneira adequada para que isso possa ser ampliado para o mundo porque hoje se eu gero um crédito de carbono aqui com a floresta o cerrado por exemplo que a gente já gerou o primeiro crédito de red verra eu não consigo vender esse crédito por exemplo no mercado europeu regulado falta este link então este link a gente precisa trabalhar nos próximos anos no ambiente das foques para criar essas regulamentações e o Brasil poderia e eu acho que tem toda a intenção pelo tudo que eu tenho visto de ir nesse caminho padronização dos dados né Davi é importante para que a gente possa dar uniformidade a esse mercado a gente vê que no Brasil a gente está criando uma taxonomia que é um catálogo de classificações daquelas atividades que são consideradas sustentáveis em nível global e a nossa taxonomia é espelhada na taxonomia europeia esse seria um dos caminhos para a gente tentar de alguma forma conferir essa uniformidade ao mercado de carbono sim é curioso que nos últimos dois três anos inclusive hoje nós conseguimos que é o caso da reservas hoje eu consigo abrir uma empresa abrir o KINAI ali no ministério e colocar o código que vai regular a empresa de acordo com atividades verdes isso não existia até alguns anos atrás então esse trabalho vai qualificando o Brasil para um diálogo de alto nível no ambiente internacional e conseguindo dar transparência governança ter cuidado com os dados como você bem colocou e criando um ambiente regulatório que funcione adequadamente nós estamos aptos para poder transacionar não só internamente como com o mundo maravilha oxalá que a gente consiga chegar nesse nível agora Davi a gente conversando aqui sobre mercado de carbono a forma como a gente pode monetizar a floresta em pé muita gente qualquer empresário que está ouvindo pode se arvorar a querer também entrar nesse mercado mas é importante que a gente deixe claro aqui que é algo complexo e um dos desafios de quem quer faturar com o mercado de carbono é provar o chamado conceito de adicionalidade você tem que deixar claro que o projeto vai de fato salvar uma área de vegetação nativa que sem esse projeto a floresta seria derrubada para dar lugar a uma outra atividade econômica então é algo que precisa ser bem estudado averiguado antes da pessoa sair achando que vai sair plantando mudas de jatobá por aí e ganhar crédito de carbono bom quem quiser plantar muda de jatobá passa de qualquer jeito vai ser importante para o planeta sempre de maneira voluntária que seja mas um projeto de conservação florestal a grande questão é a seguinte e aí é uma defesa que a reserva do Votorantim está fazendo principalmente no projeto de PSA que eu não falei o nome chama CarbonFlor quem quiser consultar está no nosso site lá da reserva do Votorantim é público esse trabalho que a gente está fazendo a adicionalidade como você bem disse eu tenho uma área de vegetação nativa que está conservada há muito tempo ok já nós temos um problema que as mudanças climáticas mesmo que a gente faça tudo que tem que fazer e pare num grau e meio o aquecimento foi um grau e meio está dado isso vai continuar por alguns algumas dezenas de anos infelizmente ainda se tudo se tudo é certo nos esforços mundiais a floresta está sentindo esse grau e meio então todos os estudos científicos mostram que o nível de queimadas está aumentando a gente tem visto o nível de chuvas está aumentando ela aumenta a intensidade num período curto e isso causa deslizamentos que a gente viu aí o que aconteceu nesse último verão então o esforço conservacionista vai ser cada vez maior vai ter que botar mais dinheiro na floresta quem quiser conservar floresta para manter a floresta nos próximos anos então isso é um delta que as metodologias atuais não estão capturando ainda isso é o que nós estamos tentando demonstrar com essa nova metodologia que nós estamos colocando que é o carbon floor porém nas metodologias existentes o conceito de adicionalidade já leva em consideração várias coisas importantes por exemplo os reds que existem vou falar o red que a gente fez no cerrado que é no legado verde cerrado é uma só outra reserva ali nós tínhamos um território onde 80% da vegetação nativa estava conservada a nossa obrigação legal era 20% então 60% eu poderia derrubar se eu tivesse um projeto por exemplo de plantio de agro ou qualquer coisa assim o que nós fizemos esses 60% como era o primeiro projeto nós fomos extremamente restritivos tiramos qualquer possibilidade que um auditor internacional pudesse nos questionar que aquele local ali não tem muita vegetação qualquer coisa assim reduzimos eles para 11 mil hectares dos 32 mil que nós temos reduzimos para 11 mil hectares o projeto demorou três anos para ser aprovado então o que você fala do esforço dificuldade de aprovar um projeto de carbono três anos para ser aprovado para ser o primeiro e nós conseguimos aprovar o primeiro projeto no Bioma Cerrado com isso o que nós estamos provando para o país e para outros proprietários como você colocou que tem terras bom primeiro o proprietário que tem terras no Cerrado hoje a única opção que ele teria é o seguinte eu vou desmatar legalmente se eu puder desmatar para plantar soja colocar boia etc e fazer negócio hoje ele tem uma outra opção dá para fazer um projeto de carbono a gente provou que é possível e ele ganhar dinheiro ah mas uma coisa compensa a outra sinceramente ainda não o preço do crédito ainda é muito barato para pagar isso porém é uma opção antes nem essa opção existia né então o projeto de carbono ele tem que mostrar que é adicional uma das formas de adicionalidade é essa se eu posso desmatar legalmente e não desmato eu posso fazer um projeto nessa área só que eu tenho que me comprometer por 30 anos que essa área não será alterada pelo contrário ela vai ser melhorada é o que nós estamos fazendo e você sente por parte de outros players do mercado esse real interesse de conservação da floresta existem sim muitos players eu estou há mais ou menos uns 15 anos nessa seara trabalhando questões de carbono e eu te digo que nos últimos 3 anos é incrível a velocidade de pessoas interessadas em entender toda essa dinâmica novos investidores chegaram no país pessoas do país estão investindo nessas possibilidades a quantidade de projetos de carbono de conservação cresceu muito mas é isso um projeto de carbono se alguém vai decidir fazer um projeto na Amazônia tem todas as questões relacionadas à terra quer dizer propriedade os povos que moram lá etc como é que monta o projeto de longo prazo demora de um ano e meio a dois anos para certificar e você tem um comprometimento de 30 anos de trabalho naquela área então a receita vem? sim vem mas tem que ter esse comprometimento acoplado porque o crédito é gerado anualmente então mostra resultado e consegue o crédito o que é que você diria então Davi para aquele empresário que quer adentrar esse portfólio de soluções baseadas na natureza qual é o caminho das pedras eu diria o seguinte esse é um caminho sem volta primeiro porque o Brasil se comprometeu lá em Paris que teria esforços na direção de reduzir as suas próprias emissões apesar das emissões industriais e transportes serem baixas o nosso problema é desmatamento ilegal e continua sendo precisa ser eliminado esse problema no país então todo empresário hoje que tem qualquer tipo de negócio se ele não ouviu falar de carbono ele vai ouvir muito em breve e aí a pergunta que o consumidor a autoridade pública o concorrente vai colocar é o seguinte bom o meu produto tem essa intensidade de carbono e o seu e isso vai virar um comparativo de qualidade tanto quanto qualquer outro comparativo de qualidade dos produtos e serviços que nós temos é um compromisso mundial que o Brasil assumiu que os países assumiram é um problema sério nós estamos sentindo na pele essa questão das mudanças climáticas todos nós por exemplo esse ano choveu bastante aqui em São Paulo só que no sul não choveu isso não é normal as duas coisas não é normal chover tanto que encher os reservatórios em um ano como a seca que teve no sul e nem as secas que nós tivemos nos anos anteriores em São Paulo nós já estamos sentindo as mudanças climáticas e isso vai ser ampliado a única solução existente é essa é trabalhar para reduzir as emissões dos processos que nós temos e gerar crédito de carbono para compensar parte das emissões a reserva está nessa vertente de prover soluções para geração de crédito pensando no múltiplo uso do território porque o crédito para a floresta é uma das atividades que a floresta pode fazer e o crédito em si só não paga a conservação florestal você precisa ter mais atividades para que a floresta possa se pagar foi o começo da nossa conversa pois é e é bom saber que vocês compartilham conhecimento oferecem consultoria para empresas interessadas em fazer gestão de áreas florestais implantação de atividades da nova economia e estruturação de projetos socioambientais incluindo aí créditos de carbono e projetos ligados a pagamento por serviços ambientais para provar né Davi que sustentabilidade é acima de tudo cooperação infelizmente a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso programa foi tão gostoso que voou o tempo hein Davi vou ter que te convidar para uma próxima oportunidade vai ser um prazer quem quiser conhecer consulte nas redes sociais aí que vocês vão ter muito conhecimento compartilhado pois é gente o Davi já convidou a gente aqui para fazer a transmissão do CBN sustentabilidade lá do legado das águas a gente vai estudar essa proposta Davi vai ser um prazer você não vai me surpreender lá obrigada Davi um beijo para você até a próxima obrigado até mais eu conversei com Davi Canassa diretor da empresa Reservas Votorantim além de ter acesso ao conteúdo pelo Youtube você também encontra essa entrevista no site no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida colaboraram comigo minha linda produtora Yasmin Caetano nos trabalhos técnicos Débora Gonçalves e na edição Rafael Furugem um beijo para você e até semana que vem eu vou te dar eu vou te dar